Olá gente, boa tarde a todos, cumprimentando todos vocês que assistem sempre meus vídeos, estão aí assinando o meu canal, dando aquele likezinho legal, com esses vídeos que a gente está sempre comprovando a vocês a eficiência, a eficácia desse trabalho que vem ajudando centenas e milhares de pessoas que estão procurando a SOS dirigir. Hoje estou com a Patrícia de volta, tudo bem Patrícia? Tudo bem, olha aqui a nossa atriz, é a nossa atriz e como você estava guardando esse vídeo, esse vídeo aqui relata o desenvolvimento da pessoa, o passo a passo dela, nós estamos achando o terceiro, quarto vídeo, acho que é o terceiro já, é o terceiro vídeo, terceiro encontro nosso, terceiro encontro nosso, o quarto foi o primeiro, né? Diga aí gente, menina, tanta coisa mudou na vida dessa menina, de Patrícia, não foi Patrícia? Foi. Tanta coisa, tantas águas rolaram, não foi? Oh, nem, nem, nem. Agora é a vez de Patrícia falar, porque vocês estão esperando ansiosamente essa mudança de Patrícia. Vai lá Patrícia, como é que foi aí? Diz aí. Bem, o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu agora já estou saindo sozinha, já pego o carro, já saio com mamigas, com filho, na boa, sem estresse, sem aquele frio na barriga, assim, o coração querendo sair pela boca, e foi indo, né? Tá vendo? Rapaz, eu fiquei tão feliz quando tu me falasse, naquele dia que já tinha saído. Foi o primeiro sábado. Porque você ficou naquele negócio do espelho, né? Foi, a gente foi na sexta-feira, não foi que eu disse, Marcos, eu queria ir, mas fiquei com medo. Aí você disse, vamos fazer o percurso aí, a gente fez, no sábado eu fui sozinha, fui embora. Pelo percurso que a gente fez na sexta, aí no sábado eu segui o mesmo percurso, fiz tudo do mesmo jeitinho, e de sábado passado fui novamente. E ainda peguei aquele trânsito terrível de saída de Enem, o pessoal transgarrafado, naquela, fui mesmo, mas foi tudo bem, tudo certinho, tranquilo, sempre equilibrado, né? Sempre equilibrado, sabendo o que eu estava fazendo. Olha aí, isso aqui é o reino diferencial, né? Mas o importante desse vídeo, gente, vocês que estão aí sempre acompanhando, é escutar da pessoa, né? Se funciona ou não. Esse é que é o grande X da questão. Porque quem está ainda sem dirigir, com o seu tamanho do medo que vocês fazem... Olhando para o carro e com medo dele. É, toda vez olha para o carro, na garagem. Aí você... Aquele carro, aquele... É o danado, né? E a sombra, né? É. O que é que eu vou fazer contigo, rapaz? Quando é que eu te tiro daqui? Pois é. Mas o grande... A grande importância desse vídeo, para você aí que está me assistindo, é escutar que você é realmente... A gente acredita, acredita e é verdade. Não é mentira, não. No começo a gente fica meio em dúvida. Será que vai acontecer isso mesmo? A gente já tentou tanta coisa, já fez tanta coisa e não deu certo. Mas pode vir, pode entrar em contato com o pessoal. É verdade. É sério. Agora você está plenamente. Não está plenamente. Eu tenho, eu olho agora para o trânsito e se eu precisar pegar no carro, eu vou sair. Eu ainda lembro daqueles segundos dias, né? Ela não acreditava, rapaz. Eu estava... E você viu, uma semana depois foi que eu disse, mas Marco, eu estou triste porque eu quis sair com o carro, ia para a igreja e fiquei com medo. Aí você disse, mas você já fez o percurso? Não, foi justamente. A gente fez o percurso um dia antes, no outro dia eu fui embora. Claro, né, velho? É aquela coisa, você tem a paciência um pouquinho. Foi. Na verdade. É, a gente, porque assim, né? A ansiedade da gente é tão grande que a gente quer ver logo o resultado. Logo, logo. Mas foi rápido, não foi? Me disse, não foi rápido. Foi. Aí ela queria mais rápido ainda. E uma coisa eu já tenho certeza, o horário de pico não me assusta. Rush não me assusta, porque peguei uns três e eu vou te contar. Mas deu tudo certo e a segurança, né? Porque agora eu sei o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, do que para onde é que eu vou me guiar. Pois é, né? Então, olha, isso aqui é uma psicanálise, né? Fala mais ou menos com a tua linguagem. O que é que a pessoa, o que é que você acha que eu fiz contigo? Vai, diz aí. Porque a pessoa fica todo mundo naquela aula. É assim, né? É a questão... É o que será que ele faz? Fala com as tuas palavras aí. É porque assim, a gente na autoescola, quando a gente pega essas aulas de autoescola, o que é que acontece? O instrutor diz assim, é assim, é assim, é assado. Tudo bem. Aí você vai e faz. Só que assim, ele não vai mostrando o porquê daquilo ali. O momento que você vai ter que trocar a massa, o momento que você vai botar o pé no freio, o momento que você vai ter que chegar, como você encostar até o carro, como você tirar o carro, como você estacionar. Então, à medida, cada coisa, cada passo que a gente vai dando, você vai dizendo o porquê daquilo ali. E se a gente está inseguro, você... E outra, a gente é quem faz. Ele não faz nada. Ele só conversa. E a segurança que ele passa. Quer dizer, mexe mesmo aqui em alguma coisa, né? Vai tirando aquela... Você vai se sentindo seguro. À medida que você vai fazendo, e ele vai mostrando o que é que está certo, o que é que está errado, como você deve fazer. E outra, esquecer tudo que você aprendeu em autoescola. Tá vendo, Tên? Pra você que ainda não está acreditando, eu vou resolver teu problema no final de semana. Se eu ficasse contigo no final de semana, o dia inteiro, hein? Eu acho que não era bem mais... Não ia ser... Não é verdade, hein? A gente acha que é mentira, mas não é não. A gente acha que é mentira, mas não é não. Tá vendo, gente? Então, eu vou atender você em qualquer lugar. Se eu preciso passar um final de semana pra fazer você dirigir, tá? Vai ser feita uma psicanálise em geral da tua cabeça. Pra gente mudar totalmente o rumo do teu pensamento. Essa é a verdade. É, a cada conversa você vai mudando a sua maneira de pensar e de agir. Exato. Agora, o que é que ele conversa? É, naturalmente. Não tem nada de milagre, nem de extraordinário. Tem show, tem show, tem tudo, né? É. Tem totó. Totó. Tem o totó. Totó, é, ó. Faz parte, viu? Então, você só vai conhecer o totózinho quando você fazer o contato com o sosdirigir.com.br. Tá bom? Nos procura aí na rede social, tá? Tem o Facebook, tem o Instagram. SOS Dirigir. Você vai encontrar o nosso trabalho aí pra atender você em qualquer lugar do Brasil. Tá bom, minha gente? Um grande abraço. E depois a gente volta com mais vídeos aí mostrando pra você aqui a nossa aluna, né? Nossa cliente aqui, a Patrícia. conduzindo aí pelas vias. Nós vamos andar em shoppings. Vamos pra vários lugares. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. E até a próxima. Não esquece daquele legal, tá?